Filho, a gente, às vezes, pensando que está fazendo o melhor para os filhos, acaba errando. Eu não estou entendendo onde é que o senhor quer chegar com essa conversa, papai. Se é sobre o Partido Republicano, eu já me disse, eu não vou mais... Na verdade, eu tenho um outro assunto muito delicado a tratar com você. Pois então fale. Você está lembrado daquela menina, minha filhada, a filha do compadre Manuel Teixeira? A Ana. 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 Não. Diabo, como é que você pode ter se esquecido dela? Mara essa, por que eu devia me lembrar, papai? A filhada é sua. Acho melhor o senhor falar de uma vez, meu pai. Falar o quê? Ela é sua prometida, Rodolfo. Essa história da fuga dos escravos da fazenda... Parece que nada mudou por aqui. É. Ultimamente, eles têm fugido mais, Sianiga. É a sede de liberdade, Bah. É o desejo de ser livre que está crescendo no coração deles. Ah, eles fogem. Pra morrer nas mãos do capitão do mato. Ou se acabar num tronco em carne viva de tanto apanhar. Um dia isso vai acabar, Bah. Não vai demorar muito. Se vosso pai ouve você falar desse jeito... Há de se zangar com o vaso não ser. Eu sei. Não se aborrece com ele por causa dos negros. Não vale a pena, minha filha. Como não vale, Bah? É que cada um tem o seu destino. Pai José dizia que o homem não nasce escravo. Ele se deixa fazer escravo. Pai José. Pai José era um velho sem juízo. Que gostava de ficar enchendo a cabeça de você e de Rafael com as histórias dele. Eu sinto falta das histórias dele, Bah. Eu sei, minha flor. Eu sei. Eu sinto saudade dele, Bah. Dele e do Rafael. Ah, mas não vamos ficar triste. Mas um cia acabou de chegar. Por onde será que anda o Rafael, Bah? Como é que eu vou saber, minha flor? Como é que eu vou saber? Que história é essa? Eu não falei? Eu não falei pro senhor que ele não ia se lembrar da promessa? Cansa a boca, Ricardo. De que promessa vocês estão falando? Fala com o pai. Não, já que você começou, fala você. Eu? É. Fala. O pai da Ana, mano. Ele ofereceu a mão da filha pra você quando a gente ainda era moleque. E o papai aceitou. Eu não podia imaginar que aquele infeliz do cumpadre Manoel fosse levar essa história a sério, filho. Eu acho que eu estou me lembrando dessa história. E da tal Diana também. Pois é. O cumpadre Manoel me pegou pela palavra. É uma outra questão de gratidão na minha vida. Ele guarda a filha pra você, mano. Como quem guarda uma relíquia rara dentro de um baú. Sério? Sério. Ela vive trancada a sete chaves dentro de casa, mano. Não sai pra nada. E quando sai, com o bendito Dunvéu no rosto. Isso por conta de uma promessa que a infeliz da mãe dela fez pra Santa Rita. E essa promessa que a infeliz da mãe dela fez só acaba no dia em que vocês dois se casarem. E ele só estava esperando você chegar pra abrir a gaiola e ela voar pros seus braços. Papai. Sinceramente, eu não tenho nada com isso. O senhor arrumou essa confusão. O senhor que se arranje com ele. Você não poderia, ao menos, conhecer a menina, quem sabe? Não, 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 papai. Pode esquecer. Papai, isso não faz parte do nosso acordo. Ah, ah. Ah, ah. Eu avisei pro senhor, não avisei? Não me amole, Ricardo. Não me amole. Tira aqui! Tira aqui! Tira aqui! Tira aqui! Tira aqui! Obrigado.